Olha aqui, meu Deus, quero uma foto dessa mulher. Tem as pontinhas e tal. Ó. Muito interessante. Tem essa pessoa aqui sentada na frente. Também pra tirar foto aqui. Aquela, mas tudo que é diferente eu quero tirar foto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laís e trabalho com turismo no Chile. E hoje eu vou apresentar pra vocês um restaurante com uma proposta completamente diferente. Vocês sempre me perguntam restaurantes com propostas diferentes pra conhecer aqui. E hoje vai ser uma proposta do outro lado do mundo. É um restaurante do Vietnã. Só o Vietnã me dá. Vietnã me é do Vietnã, né? Enfim, é um restaurante do Vietnã. Que vai oferecer uma gastronomia toda de lá. Uma experiência voltada pra aquele país. E você pode experimentar um pouquinho disso viajando aqui no Chile. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bora! O endereço é Vitacura 489. Ó. E aqui na frente eles já tem um menu. Que é tipo o menu do dia. Que tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. Sendo a entrada uma salada do Vietnã. Ou uma sopa. Prato de fundo principal. Lomo champignon. Frango ou curry. Ou arroz. Hayonese. Que eu não sei qual é esse. E de sobremesa eles tem arroz doce do Vietnã. Creme brulee ou mousse de chocolate. Tudo isso por 7 mil pesos. Que é um valor muito barato assim pra restaurante. No modo geral. Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Porque é muito temático o restaurante. Tipo, tudo, tudo, tudo bem pensado. Eles tem essa parte aqui de fora. Ó. Que é tipo... Ao ar livre mesmo. Tem um ventilador. Porque agora tá muito quente. É verão. Olha aqui. Meu Deus, eu quero uma foto. Eu tô falando isso. Eu confesso que eu tô bem ansiosa. Porque eu nunca tive nenhuma experiência desse tipo. Vai ser a primeira. E meu paladar, meu Deus. Vocês já sabem, né? Mas pra quem gosta de experimentar coisas diferentes, viu? É aqui mesmo. Aí aqui é a parte de dentro. Ó. Tem essa mesa bem grande. Muitas decorações aqui. Que lindo. E tem essa parte aqui fora. Que também é o ar livre. Só que é uma coisa mais agradável, né? Agora no verão. Tipo, tem as plantinhas e tal. Ó. Muito interessante. Tem essa pessoa aqui sentada na frente. Também vou tirar foto aqui. Aquelas, né? Tudo que é diferente eu quero tirar foto. Espelhão ali. Eu achei linda, linda, linda a decoração. Muito, muito exótica. E ali tem um bar maravilhoso. Esse bar deles foi reconhecido como o melhor de todos os anos. Tiago, parece em 2004. Alguma coisa assim. Vou confirmar pra vocês. Ali tem o Joaquim e o Caio, os meninos. Hum! 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 Gente, chegou uma tábua aqui com várias coisas típicas do Vietnã. E agora, como o Joaquim vai ser de modelo, você tem que botar uma face, um pouquinho de cenoura. Esse branco é o que? O que é isso? O branco? Esse é apio. Apio. E uma folha de menta. E aí você pega o enrolado, e bota na salsa do meio, que é a salsa de pescado, de peixe, e tá pronto. Meu Deus, que diferente. Deixa eu ver se vocês vão gostar. Gostou? Gostou? Muito bom. Gente, delicioso. Muito bem temperado. Você sente o sabor de cada coisa. O molho de pescado. A cenoura, a menta, tudo. Pronto, agora o próximo que eu vou provar é esse peixe, que é um congrio, que é um peixe típico aqui do Chile. E eu vou provar ele com esse molhinho, que é um molhinho de curry amarelo, tá? E depois eu vou provar esse camarão, que é um camarão apanado também, com um molho que é de feijão negro com amendoim. Maravilhoso, que tem diversos níveis de picote. Bora ver. Deixa eu provar. Que delícia. É, eles trouxeram vários pratos agora, e a tradição deles é dividir um pouco de cada prato com todo mundo, pra que todo mundo compartilhe. Pronto, gente, então o primeiro prato típico é esse aqui, que é o Pate Vieux, que é uma pasta de arroz, né? Aí esse é um frango, é o curry, com molho de coco, que é um dos mais tradicionais que eles têm. E esse é tipo uma costelinha caramelizada, que fica a noite toda marinando, tem vários processos muito loucos pra chegar nesse resultado maravilhoso. E tem um arroz de acompanhamento pra todos os pratos. Música Prova essa aqui na nossa bebida, e diz que é chocolate belga. Ah, chocolate belga com o que? Com café vietnamita. Com café vietnamita? Com café vietnamita. Com café verde. E esse é o creme brulee. E essa é a versão vietnamita do creme brulee. Ah tá, creme brulee do Vietnã. E esse é de cofre. E esse é top. Gente, muito boa essa sobremesa, sério. Tanto a de chocolate com um toque de café, quanto a outra, que é um creme brulee com um toque de Vietnã. Muito gostosa, sério. No viés de novo, não sei qual vou escolher, porque as duas são muito boas. Vou pedir as duas, tipo... Gente, terminei de comer agora. Muito boa a comida, de verdade. Você sabe que eu sou muito chata, né? Pra comida eu não gosto de quase nada. Mas tava muito bom, muito delicioso. A gente provou um pouco de cada. Tipo, um pouco de cada prato principal, um pouco de cada sobremesa. E tava delicioso, sério. Eu não sei como vocês vão fazer quando vierem aqui pra essa coleção, porque... Eu acho que o preferido, na verdade, foi a costelinha caramelizada. Essa fica como sendo a minha recomendação master. Mas muito bom, super recomendado. Venham, tenham essa experiência diferente. Eles têm três locais. Que é esse aqui de Vitacura. Tem um em Loreto. E tem um lá no Parque Arauco. Que é tipo o mais express. É um que tem menos pratos, né? Menos diversidade. Mas também tem lá. Então fica aí minha recomendação pra vocês de um restaurante diferente do Vietnã. Espero que vocês venham e gostem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.